Gente, tô passando aqui no início do vídeo pra falar pra vocês como que vai funcionar Eu vou chamar ela pra treinar, porque a gente sempre tá treinando juntas E aí eu vou chamar ela e vou falar que é pra gravar pro canal O treino nosso Vou fingir que eu passei mal durante um exercício, que eu fiquei tonta Nesse ficar tonta, eu vou sentar e vou cair no chão e fingir que eu desmaiei E aí nós vamos ver a reação dela A minha mãe já tá sabendo Eu já avisei minha mãe pra minha mãe não ficar doida e não querer me matar depois Então caso ela chame minha mãe, minha mãe vai dar a corda, entendeu? E nem o Alan também não sabe, caso ele apareça também é porque ele não sabe E é isso gente, vamos ver, tomara que dê certo Tô muito ansiosa, eu acabei de acordar e eles tão dormindo Por isso que eu resolvi gravar assim, toda acabada agora Mas é isso aí, não esquece já de deixar o like aí, tá bom? Pra ajudar e é isso aí, vambora Olá pessoal, meu nome é Alan e tô começando mais um vídeo aqui no canal Gente, que iremos aprontar hoje Eu chamei minha irmã porque teve muita gente que pediu Mentirosa! Pra gente gravar o nosso treino juntas Ai, não estou, não tinha Ai Nossa Que doi deide Brata de mim, né Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Eu tenho um problema Tá sentado a me fingir Nada, eu desmaiei Toda hora eu fico desmaiando Eu não sei o que que tá Vergonha na cara, né Voltei, galera Voltei Que ódio, vem Vem, cê tá assim, ó Jogo Ai, eu odeio Alan, eu sei que eu tô mentindo Gente, a sonsa da minha irmã Não sabe Não sabe cair nas trollagens, véi Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Mas eu também fui muito ruim Eu confesso Mas deixa eu contar O que a gente tava pensando A minha mãe já sabe O meu irmão ainda não sabe E a Anne sabe, né Lógico E aí eu vou fingir que eu tô morrendo lá no chão E a minha irmã vai Vai fazer o escândalo Eu vou avisar minha mãe Pra minha mãe fazer o escândalo Pra gente trollar meu irmão Se Deus quiser vai dar tudo certo É, vamos ver Eu não sei se ele vai vir aqui Se ele vai aparecer na câmera Eu não sei, né Então vamos tentar Vamos ver se vai dar certo Essa sonsa aqui Não dá conta de nada, véi Eu vou ouvir Eu vou ouvir Você tem que pensar que tem que dar certo Você não pode ir Você tem que pensar que tem que dar certo Peraí, peraí Vai nascer Ela caiu, ela tava ponta Ela caiu Minha mãe, eu acho que ela saiu Eu não sei onde ela tá Ela, a gente tava gravando um vídeo de academia É porque ele viu a câmera Filma, eu não tava aqui Já tava salvo Mãe, eu gritei igual uma doida Eu comecei a rir aqui Ele só tava muito rápido Mãe, não vai pegar a senhora até mais ver Só ele Tá Tá Não, ele tá Ele saiu calmo, calmo Que aconteceu alguma coisa Ele abriu a janela Ele olhou a câmera Aí eu voltei lá, né Ele disse Não, vai falar A gente só tem Você caiu? Não Caiu sim Deixa o meu coração Deixa eu ver Tá acelerada Você é doente, véi Vem, tá acelerada Nem eu queria ter mostrado sua reação, véi Eu vi você deitada lá E eu voltei pra jogar Nossa, que amor, hein Amor ao jogo Porque a irmã tá tenso, viu Gente, o coração dele tá acelerado Ele assustou Ele assustou Mas não foi dessa vez Da próxima, gente Da próxima Vocês vão ver Eu vou fazer um escambar Trollar todo mundo Todo mundo É, só o sonso aqui, ó Que não cai nas trollagens Vou trollar Vou trollar Ah, ela ia fazer comigo Aí não deu certo A Anne deu demoral pra mim Tá, gente Desculpa Eu vou melhorar nisso Eu prometo, cara Nossa, só foi tornando Ai, gente Deixa o like aí Pelo amor de Deus Pela rata que eu passei Desde quando? Desde ontem à noite Eu pensei Vocês sabem nem fingir, velho Desde ontem à noite Que susto Desde ontem à noite Eu tô planejando essa bosta E não caiu Ai, gente É isso Espero muito que vocês tenham gostado Por mais que não tenha dado certo Eu vou planejar uma melhor, tá? Eu vou planejar uma boa E vou fazer esse povo tudo cair Vai ser eu sozinha Não vai ter ajudante nenhum, não E é isso aí Eu consigo Eu vou mostrar que eu consigo Eu vou mostrar que eu consigo Você vai ver Só que não vai ser dessas formas assim, não Vai ser diferente Ai, que raiva E é isso, gente Se inscreve aí no canal, por favor Pra vocês verem os próximos trollagens E, ó Ative o sininho de notificação É isso aí Um beijo E até a próxima trollagem